Como usar o seu cabo EDL Samsung para colocar o seu aparelho Samsung no modo EDL sem precisar abrir e fazer desbloqueio ou atualização de software. Aqui no aparelho ele vai estar na tela inicial bloqueado com o conta Google e você já testa o botão. Mesmo com ele bloqueado você precisa testar o botão volume para baixo, testa ele. Depois disso você desliga o aparelho e deixa ele desligar. Deixa ele desligar aqui e observe que o aparelho tem o botão push. Mas não necessariamente tem um vídeo que eu explico como fazer ele com o botão push ou sem o botão push. Aqui no esquemático dele, quando você pressiona o botão push, você faz um curto entre o Terra, o GND e o D+, o Data+. Então você pode fazer com o botão push ou simplesmente fechando o curto com o Data+, e o GND. Agora que o aparelho está desligado, pressione e segura aqui o push. Pressiona e fica pressionando o volume para baixo aqui no aparelho. Mantém, coloca, insere o aparelho, mantém o push, segura aqui um pouquinho, segura, solta o push e continua pressionando o volume para baixo. Olha só, vou te mostrar aqui no aparelho aqui no computador, em portas com LPT, com HHS, USB que é dentro do reconhecido porque os drives estão instalados. E para tirar esse aparelho desse modo é muito fácil também. Você vai pressionar o volume para baixo e power e mantém os dois pressionados caso você queira tirar, o aparelho vai sair. Mas o aparelho no modo EDM você consegue fazer desbloqueio e atualização de software usando o Chimera, o Locktool, SunPro. Para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal.